Uma coisa que eu tenho que dizer pra todo mundo que se acompanha é que os sonhos, eles se realizam. Às vezes não da mesma forma que nós queremos. Quando eu li aquela revista do Seu Viço Sousa, eu tive o sonho de viver do cavalo. Hoje eu me sinto um arrado. E eu fiz um curso junto com o Marco Silveiro, com o Felipe, em Bagé, um pouco antes da viagem. E no dia eu conheci o Seu Viço Sousa. Então eu tava dando um curso junto com eles, com as pessoas, né? O cavalo conhecia o Seu Viço. E eu, nesses cavalos crioulo que eu andei, que fizeram comigo a pata de cavalo. Fiz toda uma jornada. E a única coisa que marcou bastante no final da viagem, foi quando eu terminei ela lá. Foi o mesmo dia que o Seu Viço Sousa cumpriu a sua missão na Terra. Então, tipo, mais uma vez, Deus mostrou pra mim que eu tinha conseguido realizar um sonho. Não sendo um objetivo de um pódio, mas, né? Não é uma pista, mas reconhecido no cavalo. Com dois cavalos crioulo, me reconheceram todo, vamos dizer assim, metade do Brasil e até pra fora. E aí E aí E aí E aí